Ae galerinha que curte o canal Ferramentas e Dicas, professor Marinho na área, vídeo alô vivo. Hoje, dando continuidade ao nosso curso de conceitos de eletrodomésticos em geral, na prática, mais um aparente para vocês. Cliente trouxe essa cafeteira da Electrolux, modelo CM303. Na versão 220 volts, 915 watts de potência, Electrolux. Alegando que a mesma está acendendo a luzinha da lâmpada peloto, mas não está esquentando os alimentos. Ligou para mim, na cidade mesmo estava, já aproveitei, comprei um termofusivo, esse daqui é de 192 graus Celsius, 250 volts, 10 amperes. E comprei também, logo, um termostato original da Electrolux, de 130 graus Celsius. Um dos dois deve estar danificado. Para não perder tempo, vamos ligar aqui na nossa lâmpada série. Que levou para outro técnico, só passou 15 dias lá, parou de novo. Vocês estão vendo que a lâmpadazinha peloto está acendendo. Vou baixar um pouquinho aqui para ficar melhor a câmera. Para vocês verem. A lâmpada peloto está acendendo, mas não esquenta os alimentos. Vamos desconectar aqui. Desconectar aqui para vocês verem. Apagou. Vamos virar para cá. Aqui tem quatro parafusos. Só estava com três, que um já estava quebrado aqui. Já tiramos para facilitar o vídeo. E vamos agora, deixa eu colocar um negocinho aqui para ficar mais alto. Essa parafusadeira aqui ficou um pouquinho mais alto, né? Para a gente abrir aqui. Tirei esse parafuso e só ia abrir. Isso aqui já vem quebrado assim. Verifiquei, gente, que como a lâmpada está acendendo, o cabo de alimentação e a chave está boa, né? Vamos testar aqui esse termostato de segurança. Eu já verifiquei que os cistos estão multifogados e também o fusível. Para isso temos que utilizar o nosso multímetro digital na escala de resistência ohmica BIP sonoro. E testar a continuidade. Presta atenção aí no BIP. Vamos testar aqui primeiro esse termofusível, que é daqui para aqui, do fio da resistência para cá. Vamos testar logo a resistência. Tem que dar uma resistência ohmica. Está dando. E não pode ter fuga para a massa. Dá uma resistência, indicando que a resistência está boa. Testando os dois bornes da resistência. Vamos testar agora o termofusível. Ele vem para cá e é conectado aqui. Daqui para cá. E o PIP não dá resistência. Ele BIP pôr, indicando que o fusível está bom. Vamos testar agora o termostato de segurança. Vamos desconectar aqui. E vocês estão vendo que o termostato não está tendo continuidade. Vamos trocar esse termostato. Inclusive, os seus bornes são mais finos. Deve ter trocado aí e colocado esse com os bornes mais finos, fazendo mau contato. Então vamos retirar esse termostato e colocar o original, que já vem com os bornes grossos. Isso aí chama-se o técnico rabujo. Vamos retirar esse termostato aqui de segurança. São só dois parafusos, viu gente? Colocou do terminal fino. Tem ali que colocar do mesmo. Deixa eu pegar aqui o parafusos. Aqui no cantinho para não perder. Ele deve ser de uma temperatura menor, que chega, derreteu. Com o terminal mais fino. Por isso que não aguentou muito tempo, voltou. Então vamos colocar agora o original com os terminais grossos, 130 graus Celsius. O bom, gente, ele bipa, viu? Nos seus terminais, olha. Presta atenção aí, olha. Vou botar aqui para vocês verem. O bom bipa. E não pode ter fuga para sua massa. E bipa. O ruim não. O ruim não bipa. E também não está com fuga, mas também não bipa. Está aberto. Mais uma vez, o bom, ele bipa. Simples e prático. Vamos colocar no local. Simples também, é só colocar os dois parafusos. Colocamos um, vamos colocar agora o outro. Cafeteira, não tem muito o que fazer, poucos componentes e teste é tudo de continuidade. Testou a resistência, testou o termofusivo. Chave, o cabo de alimentação e o termostato. Colocamos no local, deixamos ele bem apertadinho, viu gente? Vamos colocar agora a tampa no local. E vamos fazer um teste aí breve. Depois a gente bota os parafusos. Finalizando o granfinale aí. Vou dar uma colinha aqui. Vamos agora ver como é que ficou aí. A nossa, agora já dá para ver, né? A nossa cafeteira. Vamos colocar o seu recipiente. E vamos colocar um pouquinho de água. Como é que abre ela? Aqui a água é nesse reservatório. Vamos agora conectar na rede 220. Vamos ligar logo na série para vocês verem que não tem curto. Vou ligar. Agora vocês estão vendo que a lâmpada acendeu, coisa que não estava acendendo, viu gente? Então, agora eu posso ligar direto. Conectei direto. Agora vamos aguardar aí o tempo para vocês verem que se faz o café. Se esquenta a água. Mais ou menos um minuto. Então vocês já sabem. Teste de continuidade. Tem que bipar se não bipar está ruim. E também no fusível. Também é teste de continuidade, viu? Olha aí, ó. Bom bipa. Temos um ruim aqui, ó. Só para mostrar a vocês que o ruim também não bipa. O dele estava bom. Então já está fazendo aí, ó. Esquentando a água. Daqui a pouco está caindo. Já dá para ver aí que já está caindo a água, gente. Para vocês verem aí no passo a passo. Então, gente, isso é a maneira simples e prática aí de consertar uma cafeteira elétrica. Pouquíssimos componentes. E os testes são testes de resistência ômica. Vocês estão vendo aí que está fumaçando, caindo a água bem. Teste de resistência ômica. Show de bola. Professor Marilson está se despedindo. Quem gostou, dá aquele like. Se inscreve no canal. Faz um comentário e compartilha o vídeo. Toca no sininho aí de notificações em todas para receber as vídeo-aulas na Íntica. Aí, galerinha. Show de bola. Olha a água dentro aí. Esquentando. Fumaçando direitinho. Fervendo bem a água. A água está caindo aí. Vocês estão vendo? Troca do termostato. Esse termostato aqui, ele tem a finalidade de, quando chegasse a temperatura, ele desacionar. E quando vai descendo a temperatura, ele aciona normalmente para conservar sempre o café quente. E o termofusível é para proteger contra excesso de temperatura e contra surto de tensão e corrente. Então, galerinha, é nóis. 192 graus Celsius, 10 amperes. 130 graus Celsius, 10 amperes. Então, galerinha, foi a nóis. Esse aqui parece que é de 20 amperes. Foi, galerinha, e é nóis. Foi, galerinha, e é nóis.